Você tá doido? Que LED é esse, moço? Olha aí A perfeição disso aqui, Dani G2 Filmes É nós que banda de ótimos Salve, otada, beleza, G2 colombiano aqui Começando mais um vídeo pra vocês Do jeito que vocês gostam E é claro, né, foi mostrar um projeto hoje lá na Miller Já deixa o like, comenta, compartilha Já segue a gente aí, ó G2 Filmes, arroba colombiano69 Beleza? E passando pra lembrar pra vocês Que dia 9 do 2 Vai ter evento aqui em Apricida Conto com a presença de todos, traz a nave Chama a galera, e é isso aí, beleza? Então vamos pro vídeo, já deixa o like Comenta, compartilha Que é nós que manda e um bora E quarta-feira tem podcast F-250 A Braba, é nóis E aí, Gustavo Chegou na hora boa aí, hein? Você viu aí? Chegou na hora da mídia, vamos fazer Meio um copinho, um frasquinho De plena segunda-feira De plena segunda-feira Segundou, carninha assada Moço Caneca, a gente pegou comigo não, né? Não, valeu, pai, obrigado Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Você tá doido Vem aqui, vai bater ou não? Nas vozes Evoque No BES, que é o grave Power Fox 1200 Perdi foi as contas lá dentro Quais outros projetos Tá sendo montado ali, ó E aí Galera que não conhece Aqui é a Miller Golfeira aí Os projetos aí Aí vocês verem Vai ver aqui rapidão Nós tá organizando Galera, nós tá organizando Um encontro pra vocês No dia 9 Do 2 agora Beleza? Contro rebaixado Eu e o Gustavo Lá da Sonha Duque Galera conhece Um tá ali almoçando Saveirão aqui também Aí Os projetos aqui não param não, moço Dozeira aí Outra saveira aqui Aí Aí E aí E aí E aí, Bruno Gol tanque de guerra, é? Moço do céu Moço, aí tem é concreto As bateria O Zé Peque E aí Vai subir ali ou não? Moço, posso subir De boa Aguentar a caixa do pai ainda Tentar uma dúvida Aí 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 Com os leds ligados Cê tá doido Que led é esse, moço? Aí A perfeição Disse aqui, Dani Olha o brilho É Toda no blindex Aí Faz blindex, né? Faz Após Você tá comendo aí Deus Olha como é Chegou Vai, meu patrão Aí você vê Queima aqui A qualidade Trem aqui tá Segundou aqui na vida, cara Que cê tá doido Aí Oi, nós nem sabia, né? Nós veio só pela fumaça Se fosse combinado Aí O bicho tá até triste, moço Tanto que comeu aqui Melhor hora que nós Colegi em Fica, né? Toda segunda Ela vai bater o ponto aqui, viu? Vai bater o ponto aqui, ó Toda segunda Não vai bater o ponto aqui Toda segunda aqui, ó Vai bater o ponto Toda segunda-feira aqui, ó É, rapaziada É, rapaziada Agora nós vai testar os graves da Donada, viu? Tava organizando um cabo ali Enquanto esse Gustavão só tá machucando, menino Você tá doido É isso não A gente vai mensenar Você tá doido Mas e o outro É, rapaz, vc 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 Senta Tchau, tchau